Galera, eu voltei aqui, eu vou encarar esse problema de frente, querendo saber, vou matar o bicho cachorro, tá bom? Vamos lá então, ó Tem que ser silencioso, que se não o bicho vem e vai morder eu Meu Deus do céu Que medo que eu tô Dessa vez eu vou quietinho Aqui ó, tá vendo ó, ele não enxerga, mas ele escuta Então é o papel de estudo Só que aí o que eu vou fazer depois eu não faço ideia Então por enquanto eu não vou fazer barulho, tá? Não vou fazer barulho nenhum Porque eu quero evitar morrer Olha lá ele vindo Ele cheirou Ele escutou um barulho Meu Deus do céu Que bicho feio, doido Vamos continuar aqui então E se eu levantar aqui, sai correndo, sai que ele pega? E se eu ligar a lanterna, ele escuta? Olha que bicho feio, mano Meu Deus do céu Que que é isso, cara? Que absurdo Mas não é jogo de gente não jogar Não é jogo de ser humano normal jogar não Cadê de jogar, sei lá, um Minecraft? Não, vou jogar Roblox, jogo de terror Jogo de terror no Roblox E esse jogo de terror aqui, né? Não sei não, hein? É meio estranho, né? Parece suspeito Pra um jogo de Roblox Tô de boa É só não fazer barulho Se eu fizer barulho, já foi E se eu levantar aqui, sai correndo? Ele já vem Vou morrer Ai, ai que susto Nossa, credo Credo, credo, credo Como ele me pegou? Como assim? Eu não entendi nada, gente Tava pra falar a verdade Eu não entendi nada Nada mesmo Um respawn Ah, sim, claramente Eu testei só pra ver se ele me pegar ou não E ele me pegou Por enquanto eu vou correr E depois me abaixar Pronto, aqui tá GG, eu acho Olha ele vindo Ih, tô fazendo barulho a andar, hein? Morri Ó, quando eu faço um passozinho Eu faço barulho Dessa vez não me pegou, não Ai, meu Deus Vou morrer Ai, credo Meu Deus do céu Gente, é muito medo que dá isso aqui Meu amigo Eu tô fazendo barulho, parece Meu Deus Não, bicho, não Vai pra lá Morri Ai, se eu ficar parado Ele não come Já escutou Vamos continuar então, né A saga aqui Cara, eu tô com muito medo, gente Sério Tô muito cagado Vocês vão passar isso comigo aqui Não tem jeito, né Tem que sementonhar com isso daqui Ó, vou parar de andar quando ele passa Morri Ó, vou preparar pro susto Ó, quando eu vou Caminhando abaixadinho Acontece algo Acontece algo Isso faz muito medo Sério Eita Telefone tocando Preciso encontrar as chaves Correr do cachorro Ó, tá mostrando aqui um cachorro E encontrar as chaves Agora, como que eu vou correr desse bicho Tem como correr dele? Será? Pé Eu acho que não, né Então vou entrar aqui rapidinho Ó Procurar essas chaves Onde ele tá Ele vai entrar aqui É isso? Eu vou entrar nas gavetas Eu vou nas gavetas Olhei Nada tem Mas é que não tem pra ver Ele me escutou Tenho certeza disso Ele tá do outro lado da parede aqui, ó Isso aqui abre Abre Eu me escondi Ui, meu Deus Ele escutou Ele me escutou Se eu assovia, ele vem? Ele vem quando assovia Ah, eu vou morrer Morri Morri muito Morri demais Tô muito cagado Ah, achei uma chave Meu Deus Oi, meu Deus Oi, meu Deus Eu vou me preparar pro susto Nossa, que medo, cara Que absurdo Tu tá maluco Eu nem encostei aqui no canto, gente Que não ia dar tempo Se eu me mexesse ali Se eu me movesse Enquanto ele estivesse aqui comigo Ele deu a volta já? Ele me mordei, certeza Já vem Morri, agora eu morri Agora eu morri Como eu não morri? Que absurdo Meu coração não aguenta mais Ele tá do meu lado Olha ele ali Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Quando eu abro uma gaveta Ele volta Eu não sei quantas chaves precisam, gente Mas eu acho que uns três, hein Se eu não me engano Eu vi três cadeados Deve ser algo assim mais ou menos Então eu vou procurar mais Só pra garantir, né Pra ter certeza que eu não vou morrer E pra ter certeza Que são isso mesmo Já vem de novo Oh, meu Deus do céu Ele tá bem perto de mim Isso aqui não é um jogo Não é um jogo pra qualquer um jogar, não, hein Vou abrir logo tudo Morri Ai, meu Deus do céu Olha isso, cara Olha isso É um bichão raio estranho de quatro My little pony Olha lá o my little pony Vocês querem um pony desse, gente? Olha lá o pony lá Olha lá Vou vender pra vocês, viu Esse pony aí Já vem doido o pony O my little pony My little pony tá vindo, hein Ali é um cão de guarda O my little pony O engraçado é que no desenho tá desenhando um cachorro Isso aqui é lá um cachorro, cara É um ET bilu É, ó É um bilu certeza esse bicho aí Não é normal, não Coitadinho, tá É desnutrido Cara, será que é um chave só? Eu tô procurando mais à toa É mais chave sim Achei outra Vai vir Ele vem e vem doido agora Fiz barulho demais Ele vai vir Tá vindo já Ei, amigo Little pony Little pony Poneizinho no meu coração Não veio ainda Opa É brincadeira Doido, é brincadeira Tô brincando Nunca leve nada disso a sério, tá Little pony Eu vou olhar dentro dessa gaveta aqui, ó Essa gaveta mais alta não dá pra ver, mano O problema é esse, ó Não tem não Pulei Vou morrer? Talvez Olha, ele olhou direto na minha cara Agora eu senti a pressão Só sei que, gente Que eu olhei muita coisa aqui, hein E até agora Morri Ainda bem que eu fiquei parado Se tem outra chave Eu não faço ideia onde está Talvez no corredor onde eu passei direto, né Que nesse corredor aqui Eu não olhei os armários, ó Tem vários armários Ele vai se barrar em mim Se eu movesse um dedo Ele mordia, eu certeza Vou pegar mais uma chave, gente, ó Porque ali mostra, ó Que é três cadeados, tá Um, dois, três cadeados Deixa eu chegar pertinho O que acontece aqui Ó, eu posso clicar, tá vendo, ó Então vai estar nesse corredor aqui de certeza Só que aí o cão de guarda fica indo e voltando O bicho com o meu dor de pé Ó, aqui não tem como abrir Aqui não dá pra abrir Morri Tô correndo E lá vem ele, ó Olha como ele vem seguindo meu rastro Foi embora já, coitadinho Sem comer nada, véi Gente, não tá aqui a chave E agora, véi? Que absurdo é esse? Não dá E esses armários nem funcionam Só os de lá que funcionam É isso que eu não entendi ainda Talvez eu esteja enganado Talvez só precise de duas chaves Bom, ó Vou abrir Vou testar isso aqui Essa informação, né Abre um Abre dois Falta o terceiro Não tem jeito Ó, isso aqui eu posso correr Se o bicho me pegar eu morro Mas aí eu tenho que olhar mesmo as gavetas Ó, tá mostrando aqui que eu preciso Olhar tudo assim, ó E é isso, né Fazer o quê? É brincadeira que eu não vi essa chave aqui, gente Ó, a última A que precisava Eu não havia visto, né Mas agora eu vi, averiguei de novo e vi Eu realmente fui cegão E não vi a primeira chave que eu deveria ter achado há muito tempo É muita burrice Eu ia correr, mas ele já tá vindo ali Vou correr Fui Uai Se esconde Se esconde que agora eu não sei o que vai acontecer Será que ele vai passar pra ali do nada? Meu Deus do céu Achei que ia morrer, certeza Mas eu não morri ainda Eu preciso saber pra onde eu vou Ih, ele vai vir na minha direção Morri Ai, meu Deus Meu coração parou por uns segundos Agora ele tá mais brabo, parece Tá mais nervoso Não quer nem deixar eu andar, ó Cadê meu objetivo? Qual que é meu objetivo? É só correr embora? Como o coração tá batendo se... Ah, na visão dele Quando eu tô com visão pra ele O coração já começa a bater, já Mais forte, né Vamos dizer assim Vai pra lá, amigo Olha lá, ó Que você deveria ter ido, ó Isso, vai pra lá Vai embora, vai embora Adeus Foi bom, viu, te conhecer Ah, tá de brincadeira, né Aí não é possível coisa dessa Alguma coisa me diz que eu tenho que vir por aqui Não é aqui que tá tudo derrubado Talvez seja bem ali, ó Vamos só olhar de perto pra saber Não é aqui também É aqui? Vamos averiguar aqui as ideias Que aqui parece ser o único lugar que tá com luz Ó, é aqui Pelo visto vai ser bem aqui mesmo, ó Quer ver? Ele nunca entrou aqui, o monstro Sobe Beleza Tive uma conclusão que não é aqui Mas esse bicho não para de me perseguir Mano do céu Que bicho chato Meu Deus Eu acho que é naquela reta, gente Que eu tenho que ir, ó Lá na frente Não, agora tu morre Eu vou achar um jeito Tem que tu vai ser um facon Não é que você vai ver, só Eu vou nem assurviar pra você Porque você não gosta de brincadeira Gente, tem um entradona ali, ó De onde eu vim Só que ali não acho que seja nada, hein Eu vou naquela direção ali Não é possível que eu esteja no lugar errado Talvez seja aqui, ó Talvez Vamos olhar pra ver E se não for de novo Aí eu Opa Entrei Parece ser aqui, hein Olha Vamos correr aqui pra ver, ó E ligar aqui Aí aparecem algumas entradas assim, ó Precisa apertar Beleza Assim tá tranquilo Eu acho que talvez seja pra abrir esse negócio aqui, ó Vamos lá de novo Aqui não é uma sala Daquelas que apertam o botão Não sei se precisa apertar mais botões Eu não faço ideia pra falar a verdade Opa É, ele não se incomoda com a luz Pelo menos até onde eu vi Achei um bem escondido aqui, gente, ó Cara, que absurdo Eu não ia nem ver Mas é sério Esse do cachorro aqui tá sinistro A missão Não dá nem conta de passar aqui, ó Realmente O negócio tá um absurdo Juro O bicho vai vir É claro agora, né Deixa eu fazer silêncio Se não eu morro de certeza É brincadeira, pô Pode ficar tranquilo aqui Eu vou fazer barulho, mas não Aí não, aí não Calma aí, calma aí Calma aí, amigo Opa, amigo Sua ordem é uma ordem Como é que eu fecho esse portão de novo, hein Era uma boa, né Ah, não Aí não Vai pra lá, cara Vai pra lá Sério isso Agora aqui O negócio ficou bom, ó Cagar com O 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 Olha onde eu enchei o botão Mano Esse jogo é muito vacilão Cara Tantas gavetas Como que eu ia saber que aquela ali Era onde tinha o botão Olha isso E Agora Pode ter Pode ter o botão em qualquer lugar agora, gente Deu ruim mesmo, hein Deu ruim de vez Acabou pra mim Mais um Ali, gente Dava pra passar baixado Então, eu acho que todas as salas Vai ter botões, todas Eu não encontrei o papel onde indicava isso Eu acho que aquele papel lá que a gente viu Era do botão, hein Ele tava dizendo que tinha alguma coisa que o cara tava pegando Eu achei que era abrindo a gaveta Mas era apertando botões, entendi Então eu vou apertar mais um aqui Então todas as outras salas tinham botões Só que eu não vi Foi bem isso, simples assim Na verdade isso aqui não tem nem como ter botão, né Já que... Eu não sei o que eu escalo isso daqui E deu pra escalar, ó Escalei mesmo Ó, aqui atrás vai ter botão, quer ver? Sabia Se tem como entrar é porque tem história, gente, ó Ó o botão bem aqui Ih, não vai ter não É mentira, não tem botão não Esse daqui foi missão impossível pra encontrar esse botão Vai ser o último, quer ver? É, eu acho que não, gente Olha o que eu tive que fazer Olha o caminho que eu tive que percorrer pra apertar esse botão Olha isso daqui, ó Olha como era quase algo meio que impossível pra mim entender que tinha botão aqui, ó Olha isso que absurdo É um absurdo sem tamanho Tive que pular aqui, ó Que B.O. O bicho tá aqui já, ó Tá não Ufa, graças a Deus Eu acho que vai ter só mais uma outra sala lá na esquerda Já que eu não vi aquela sala Eu só cheguei... Ah, tá fechada e não entrei Entendeu? Porque eu achei que não dava Como tinha muita coisa quebrada na frente Eu pensei, ah, não dá Morri É, amigo Valeu, é nóis Se eu pudesse ir correndo aqui, ó Se ele não vinha, ele veio Se eu não tivesse vindo agora Eu sairia correndo aqui, ó Entraria na sala o mais rápido possível Mas ele tá bem perto de mim aqui, ó Se eu correr aqui, já era pra mim Olha que bicho Horrível Ih, morri Morri não tá de boa Vamos entrar ali Eu acho que ali a gente já entrou, né Mas eu vou entrar todos eles de novo Só pra ter certeza Olha eu correndo aí, ó Meu Deus do céu Ah, ali, ó Eu acho que aqui... Aqui eu não vi, não É Eu não lembro Olha, eu não lembrava disso É, eu acho que vai ter mais botão Acho que quase todas vai ter botão Teve um ali que não tinha Eu tenho certeza que eu não vi botão nenhum Até porque eles brilham um pouco de longe Dá pra saber que tem botão Que ele brilha amarelo Ó, o bicho tá bem ali na frente Então não vou correr ainda Não tá, não Corro mesmo Vem me pegar se quiser, cachorro Cachorro do demônio Ele tá bem ali do outro lado Ó, aqui tem botão Tem não Ah, tem sim, tem sim Aqui eu vi uma luz Não tô doido Corre, doido Corre enquanto o cachorro não vem Ele já tá aqui já, ó Ele vai tá bem ali já Bom, mais um botão ativado Eu acho que eu ativei um aqui dentro, ó Tenho certeza disso quase Não tem não Tem não Talvez eu não ativei nada aqui dentro mesmo não, ó Vamos olhar aqui pra ver se tem alguma coisa E vai ter um botão aqui dentro, ó Opa Ativei Deu bom Deu bom, deu bom Onde que abriu? Ah, abriu lá atrás Será que eu vou entrar ali tudo de novo? Eu vou ter que entrar ali onde o bicho tava, ó Opa, pode ir, amigo Quase que eu morri Corre, doido Corre, doido Corre, doido Ai, credo Ele me pegou Como que ele veio atrás de mim? Eu não vou ter que fazer tudo de novo não, né? Se for o caso Deu ruim Não é possível que eu vou ter tudo de novo não Não Essa daqui é a saída, ó Que abriu aquela hora Não acredito, gente Não, não é possível Não, não, não é possível Eu devo estar sonhando Eu devo estar sonhando que eu vou ter que fazer tudo de novo É sério Sério que o bicho correu tudo isso daí? Ele correu tanto assim? É um demônio? Não dá Não tem como correr isso aí, não É impossível correr isso daí Acha? Galera, pelo que eu vi Eu não preciso fazer tudo de novo não Já tava aberto aqui, ó Talvez só a última A última coisa que eu tenho feito, ó O botão aqui já tá apertado Eu vou só olhar Esse aqui vai precisar Que lag foi esse? Eu travei do nada Vocês perceberam Ó, eu vou vir pra cá de novo Vou olhar a gaveta ali dentro Se ela já estiver de boa Ué Pra onde que eu preciso ir então? Já que A gente já apertei o último botão Não entendi nada agora Tem alguma outra coisa pra eu fazer? A mais? Eu não entendi Galera, o que que é aquilo ali? O bicho tá todo bugado Meu Deus Que isso? O bicho quer pegar eu todo jeito, gente Agora, ó Ele desbugou Desbugou É assim que ele corre então? Por isso que ele correu rapidão atrás de mim Naquela hora? Que sinistro, velho Que negócio feio, mano Era só encostar na porta Simples assim E eu fui até lá E voltei à toa Meu Deus Faz isso comigo, não Venci O bicho cachorro finalmente Não é possível Eu sou um herói Vamos descer esse cara Tem como pular lá embaixo Ó, ó Ó Eu rampando, ó Ó, deslizando Opa Opa Tem como fazer de novo Opa Opa Vai ser o final, né Que eu chegar lá embaixo E tiver um novo monstro aí Que eu não sabia qual que é Qual vai ser a dele Esse vai ser um problema E tanto, ó O que que tem aqui embaixo? Tem uma luz Aí, ó Sabia que tinha uma luz aqui, ó Ó a luz aí, ó Tem algum bicho aqui Eu escutei o barulho Olha o barulho Cachorro de novo? Eu escutei um cachorro Passei Respeita Cachorro, velho Respeita eu, cara Por favor, agora Vem na próxima vez Você me vê Me respeita, dog Mal Cara, foi um sofrimento Foi muito tempo Pra um cachorro Tu é doido Ó o barulho dele ainda, ó Ah, tô aqui Eu tô vivo aqui já, ó Meu Deus do céu E agora? Eu posso andar? Posso correr? Ou não? É, eu tô na dúvida aqui Que aqui tá um negócio Com o clima meio bizarro, né? Vamos dizer assim Bom, tô no corredor aqui, gente Correndo à toa Fim direto E eu não sei o que pode ter aqui Ó, tem um negócio aqui de piscina Uma escada Sério, o background, mano Imagina só você numa sala dessa daqui, ó Eu não sei não Acho que eu não conseguiria andar, não Já tenho pra lugar nenhum Eu não iria conseguir andar pra lugar algum Agora, infelizmente, não encontrei papel nem nada pra me indicar algo Eu tô realmente meio que perdido aqui Vou começar a correr Talvez isso aqui seja uma parte onde não tem monstro Só pra gente estar aliviado do estresse, né? Ou talvez tenha Se vir um cachorro ali correndo atrás de mim Eu vou ficar todo cagado Juro pra vocês Aqui tem um negócio, ó Será que dá pra subir aqui rapidinho? Opa Vamos passar aqui? Não dá pra passar, não Seria muito uma ajuda, né? Extrema Vamos começar a subir escada, então, né? Não tem jeito, ó Eita, a subiu e já foi A subiu e a gente já sabe o que é briga É brigar Aqui é vidro, gente Olha que top Que incrível O cara veio tudo lá embaixo Ó, aqui não é nada Vamos continuar correndo aqui, então, ó Pra essa direção Ó, aqui já tem um corredor maior, já, ó Aqui já leva alguma coisa, parece Pelo menos tá aparecendo que leva alguma coisa, tá? Não sei dizer ainda se leva pra alguma coisa ou não aqui Vou continuar aqui pra ver Pela direita sempre Direita sempre Foi uma dica que O meu amigo gamer passou pra mim Sempre pra direita, cara Nunca pra esquerda Aí, ó Se tiver um caminho pra direita e um pra esquerda Vai pra direita, ele falou Ó, vou vir por aqui Velho, eu tô meio que perdido No labirinto de De chão de vidro Sei lá, o que que é isso aqui Tem que seguir esse roxo aqui, eu acho, né? Sei lá Olha o que é lá embaixo Eu nem pensei em ligar a lanterna na hora Um negócio meio verde Sei lá Meio suspeito Ó, vou seguir ficando o roxo aqui pra ver pra onde vai Olha que achei alguma coisa aqui, hein? É, não significa nada Pra falar a verdade, ó Galera, finalmente descobri meio que um final aqui, ó Consegui por aqui, eu acho Aí, ó Aí, ó Nossa, eu fiquei preso Muito tempo Não, 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 não Mas nem se eu quisesse eu ia andar aqui Meu Deus Escuro, bicho escuro Pronto Eu só sei Só disso Eu entendi isso, tá? Que aqui é escuro e tem bicho Eu vou correr Isso sim Tem alguém que parece que tá me olhando Aí tem alguém me olhando mesmo Diz que tem alguém olhando Se tem Aí eu já não sei Mas daqui é o background mais Aterrorizante que eu poderia estar Juro Isso aqui, ó Tem É tipo uma caverna Só que uma caverna Uma montanha em cima de outra montanha E você sozinho É terrível Cabuloso isso aqui Bom, gente Pro vídeo não virar um filme Eu não sei se tem criatura aqui ou não Mas depois eu continuo, tá? Se vocês deixarem muito like Então é isso Tamo junto Até a próxima E Falou E lembrando Nem sempre tem monstro, tá, gente? Eu realmente tô meio bugado Talvez tenha monstro, talvez não tenha Mas Nem sempre é monstro Mas labirinto também Que Meio que Dificulta Onde você vai E tudo mais, né? Locais pra você andar E é isso Fui E aí Obrigado.